A Polícia Judiciária, acompanhada de um juiz e de um procurador da República, cumpriu um mandado de busca e apreensão ao escritório e residência do jurista Dietmar Lima, que culminou com a constituição do advogado no décimo arguído da Operação Epicentro, realizada pela PJ a 8 de junho, na zona de Campim, em São Vicente. Durante oito horas, os inspectores da PJ procuraram por documentos e drogas que, conforme o próprio Dietmar Lima, possam provar a sua suposta ligação ao grupo de Campim, sob investigação por suspeita de tráfico, lavagem de capitais e associação criminosa. Dietmar Lima considerou à imprensa que esta operação visa eliminar-lhe, enquanto um dos principais advogados do caso, de vir à forma guerrida como tem estado a intervir no processo. Contou que primeiro vasculharam o seu escritório, sítio na Rua Argélia, e depois da sua residência, na zona de Alto São Nicolau, à procura de eventuais documentos comprometedores e estupefacientes, adiantando ainda que recolheram alguma papelada legal relacionada com a defesa dos arguidos da Operação Epicentro e que lhe apreenderam dois telemóveis e duas viaturas. Segundo Dietmar Lima, foi informado pela Polícia Judiciária de que é suspeito de cometer o crime de lavagem de capitais, mas não foi ainda interrogado na condição de arruído. A denúncia do jurista foi prontamente refutada por uma fonte da Polícia Judiciária. Abordada por um órgão de comunicação, negou categoricamente que a operação tenha sido desencadeada para aniquilar a intervenção de Dietmar Lima no processo, enquanto defensor de alguns dos arguidos sublinhando que a Polícia Judiciária é uma instituição séria que age nos meandros da legalidade e com firmeza nos casos que investiga. A mesma fonte salientou, aliás, que as buscas em escritórios de advogados são exigentes, tendo o Ministério Público e a Polícia Judiciária agindo no estrito respeito da lei. Desencareada à noite, a Operação Epicentro visou derrubar um dos circuitos mais relevantes de comercialização de subfacientes na ilha de São Vicente, conforme informou a Polícia Judiciária em um comunicado.